Aos 57 anos, Júlia Pinheiro recebeu um aviso que a obrigou a alterar as suas prioridades e a mudar radicalmente de estilo de vida. A apresentadora sofreu um susto com a saúde com uma suspeita de AVC e agora terá necessariamente de abrandar o ritmo de trabalho e passar a alimentar-se convenientemente. Para começar, disse adeus à peça que protagonizava monólogos da vagina, tendo sido substituída por Tereza Guilherme. Decidi parar. Andava a sentir-me cansada. Acabava o programa e ia para o teatro. No dia de Natal, adormeci depois do almoço. Quando acordei, tinha perdido a capacidade de locomoção. Não me tinha de pé. Levantava-me e não me conseguia equilibrar. Deitei-me e achei que no dia seguinte estaria melhor, mas estava pior. Começou por explicar a Júlia que não viu outra solução que não a de procurar ajuda médica, tendo sido sujeita a vários exames no hospital. A minha mãe teve um AVC e eu pensei que seria um acidente de origem neurológica. Se calhar, um AVC isquêmico. Foi, afinal, uma subida vertiginosa da pressão arterial. Provavelmente em função do estresse, excesso de trabalho e preocupações com a família. E a menopausa? Referiu o filho. Depois do susto, Júlia não esconde que a saúde é a sua prioridade e, segundo a revista Vidas, está a esforçar-se para reduzir os fatores de estresse. Foi um aviso sério e a Júlia não está a facilitar. A época natalícia acabou por ser complicada para Júlia Pinheiro, que passou os dias entre exames médicos e consultas. Mas também para toda a família, principalmente para os três filhos, que se mostraram verdadeiramente preocupados com a situação. Eles são muito ligados à mãe e a Júlia foi ainda mais mimada pelos filhos e pelo marido. Todos são da opinião de que ela tem de parar e levar uma vida mais calma. E desta vez, a Júlia deu-lhes mesmo ouvidos. Explicou uma fonte. A Júlia deu-lhes mesmo ouvidos. A Júlia deu-lhes mesmo ouvidos. A Júlia deu-lhes mesmo ouvidos. Obrigado.